Olá queridos Olá queridas meu nome é Ricardo Feltrin preciso sempre me apresentar quando vai começar o vídeo até por recomendação do YouTube principalmente porque esse canal tá crescendo muito graças a vocês hoje eu quero fazer faz tempo que eu não faço alguma crítica aqui de filmes infelizmente eu já vou entregando aqui eu como vocês sabem ou não sabem né sou um fanático por cinema eu gosto de quatro tipos de arte desde criança né primeiro primeiro lugar literatura que eu considero uma arte música pintura sou absolutamente fanático e cinema cinema eu já vi muito mais filmes né comecei a ver menos a partir de 2020 com a pandemia né com a minha mãe mora morava aqui comigo mas no passado ali né a partir de 1995 96 sempre fui no cinema sempre fui no cinema né lembro de minha mãe me levar para ver Bambi Branca de Neve lá no Cine Vitória em São Caetano do Sul na rua Baraldi lembro a primeira vez que eu fui sozinho no cinema assisti Independência ou Morte do Tarcísio Meira que infelizmente não contava que o Dom Pedro teve tava com desinteria ali naquela época mas é sempre fui no cinema a partir de 95 comecei a ir com minha avó diria sofreguidão é eu passei a me apaixonar por cinema essa paixão começa principalmente com cinema europeu britânico francês eu gosto demais né meu ídolo diretor é Eric Romer muita gente vai detestar né filmes parados nossa aprendi ali o que era cinema mesmo já fiz cursos né já fiz é seminários e vi filmes sendo feitos né conheço diretores então só tô dando essa base aqui para dizer que eu não tô indo lá no cinema né como acontece alguns jornais alguns veículos que pega lá fulano ou você aí turismo que ela assistir a peppa Pig aconteceu comigo está no ó pediram para ouvir a peppa Pig o filme gostei você tem que analisar os filmes de acordo com a categoria você não vai assistir um velozes e furiosos e falar não mas a novela é vaga você não tem que fazer isso tem que analisar os filmes de acordo com o estilo deles e eu fui lá assistir esse filme anteontem estreou na quinta e daí quando eu tava no meio do filme eu falei assim bom eu vim me sacrificar pelos meus queridos feutrinos do meu canal porque aqui eu posso realmente avisar vocês como eu já passei dos 60 tô pagando meia não foi tudo isso né se bem que você vai no cinema que pede um combo pipoca média e um refrigerante sai mais cinquenta e oito reais né melhor se fazer o microondas em casa e levar gente filme ruim definitivamente eu não lembro já vi muito filme ruim muito né eu não consigo nem às vezes sair do cinema por causa do meu meu toque né eu tenho que acabar as coisas que eu começo isso vale para o jornalismo vale para livro e vale para filme raramente eu quis muito levantado do filme chegar aí no banheiro lavar o rosto falei não é possível que eu tô vendo um negócio desse porque são seis anos desde dois mil e dezoito falando nesse filme do Silvio Santos que o Rodrigo Faro estaria maravilhoso que trabalho de trabalho de dramaturgia a história de um dos maiores personagens da do Brasil né de todos os tempos e eu vou falar para vocês que eu eu torço do fundo do meu coração que o Silvio tenha partido sem assistir esse filme porque ele não merece e não merecia esse tipo de obra para retratar a vida dele uma das pessoas mais importantes que o Brasil já teve né um empregador um cara que teve uma vida maravilhosa ter um filme tão pequeno tão tedioso né tão olha gente eu vou até comentar aqui porque assim e vamos lá seis anos para ficar pronto sete milhões gasto Rodrigo Faro gente Rodrigo Faro eu até achava ele um bom ator mas esse daqui esse filme ele acabou acabou essa história que a caracterização era perfeita olha o que que virou o filme já gente não sei quem fez esse meme a gente nunca sabe mas olha tá de parabéns maravilhoso todo mundo comentando péssima caracterização né um uma qualidade absurda um personagem Silvio Santos que parece um tédio né o tempo inteiro sabe aqueles aquelas novelas que a pessoa fica falando assim é eu tenho que pegar aquela pessoa sim a o personagem fala sozinho para que o filme é tão cinema o roteiro é tão fraco que ele tem que explicar para o telespectador o que ele ia ver mesma coisa isso aí Silvio sozinho na cozinha na sala falando não tenho que falar com Cíntia amanhã prometo que vou falar com Cíntia um horror gente um horror roteiro fraco o texto péssimo o elenco fraco todo mundo né só o Faro sabe a família Bravanel gente a Patrícia Bravanel uma uma coisa você fala assim não é possível que fizeram isso não é possível que fizeram um negócio desse com a história dele né montagem edição tudo tedioso né o o filme é classificado como suspense mas tá mais para drama porque você quer chorar ali né e eu vou falar mais uma coisa para você para ver que não sou apenas eu olha aqui gente olha a avaliação do filme eu vou falar para vocês muito tempo eu não lembro na verdade de alguma vez ter visto uma avaliação no Google tão baixa para qualquer filme não lembro quando chega assim 40% né só de aprovação quer dizer 60% não gostou já é meio espantoso eu fiz questão nem de olhar isso né antes de ir até para não ter nenhuma decepção prévia mas eu vou dar o meu polegarzinho para baixo porque o filme é muito ruim e aí vamos entrar de novo naquela questão eu eu acho que você não deve assistir não perca seu tempo não perca seu dinheiro não é uma diversão não é nada agradável é uma coisa mambembe pobre e aí a gente entra de novo naquela questão do cinema brasileiro né é toda vez que eu falei na minha vida eu como cinéfilo doente adoro amo cinema é ama eu não gosto de de streaming eu adoro a liturgia de você ir para o cinema pegar o metrô sabe ficar na fila assistir o trailer comprar pipoca sentar lá na frente que eu sou meio cegueta né não enxergo bem não pode falar isso porque senão é capacitismo é eu sempre adorei isso e toda vez que eu eu falo assim cinema brasileiro é ruim ponto aí geralmente vem aquela gangue né dos críticos especializados falar que eu tenho uma vontade que não tem tal filme que é maravilhoso tem né claro produz milhares de filmes milhares de filmes todo ano né em todos os lugares e todos os estados então alguma coisa boa tem que sair mas eu fico impressionado como o brasil ele não tá só abaixo do cinema mundial bem abaixo ele tá abaixo até do sul-americano para contar aí dois países a mesma chile e argentina deitam e rola até colômbia deita e rola em cima do brasil então para um país que tem 228 milhões de habitantes que tem o cinema não digo pujante mas produtivo só que produz coisa muito ruim eu sei que vão falar né mas você tá de má vontade não tô de má vontade eu gosto de cinema esse filme é ruim tá cheio eu acho que a maioria dos filmes brasileiros então vou generalizar mesmo são ruins ponto e o pior né quando algum diretor que faz parte de uma bolha ideológica né lança algum filme nossa é uma obra prima merece concorrer ao oscar e aí tá gente tá vendo né quanto tem 80 anos de cinema no brasil não tem um um mísero oscar argentina que é muito menor já tem dois isso é talento gente não tem jeito você quer ter boa vontade tenha agora eu não vou ficar aqui passando pano e falando lá vai lá ver você eu não iria mais nunca mais e eu sugiro que você não vá só para terminar então literatura para mim o que é que o que é arte né o que é arte se você pensa bem então literatura para mim arte música arte artes plásticas nome já diz tudo cinema para mim arte assim como teatro né então para mim arte é tudo aquilo que pode tocar você de uma forma que faça você rir chorar se emocionar se arrepiar impactar tudo que causa isso né todas essas você pode chorar com livro até com uma um quadro maravilhoso né 60 e ver um rafael da vontade mesmo de chorar então o cinema também causa isso esse filme realmente é de chorar mas é de chorar pelo cinema e não porque ele vai emocionar você aliás causa uma emoção primordial que é é a ira certo então é isso gente não vá assistir não perca seu tempo tantos anos para fazer um negócio desse Silvio Santos não merecia